Música Câmara Municipal discute o problema da falta d'água na cidade e propõe a anulação do contrato com a concessionária Águas do Amazonas. Empresas que extraem petróleo e gás no Estado estudam a possibilidade de explorar novas reservas. E ainda nesta edição, cresce em 30% a venda de pacotes de viagens para o Carnaval deste ano. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Música Olá, boa noite pra você. Representantes de empresas que atuam na exploração de petróleo e gás no Amazonas se reuniram hoje com o secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos. Um dos temas do encontro foi a exploração de novas reservas. A indústria petrolífera tem crescido tanto que um novo estudo será feito para chegar ao número total de empregos diretos e indiretos gerados com a exploração das reservas de Coari e Urucu. As perspectivas futuras em termos de arrecadação são promissoras. Só na captação de royalties e participações especiais nós estamos superiores a 200 milhões ao ano. Então isso representa algo extremamente importante já a economia do Estado. Agora, tudo isso precisa estar sob parâmetros de sustentabilidade. Além da arrecadação, a exploração também traz mais recursos de compensação ambiental e social para os municípios afetados pelo gasoduto Coari e Manaus. Ao todo, já foram repassados 46 milhões de reais a serem investidos em 108 comunidades do interior. E se trabalhou a questão da pesca, se trabalhou uma série de projetos que hoje estão dando seus frutos. Além da construção de escolas, foram mais de quase 30 escolas construídas. Na verdade, o total de comunidades eram 135 comunidades ao longo da faixa. E até hoje ainda existem projetos em operação em 108 dessas comunidades. Para os próximos anos, outras novas reservas de petróleo e gás podem ser exploradas. Uma em Itacoatiara, outra em Silves e outras duas em Coari e Tefé. Mas tudo ainda dependerá de licitações do governo federal. Para a gente ter continuidade e poder continuar descobrindo e desenvolvendo e produzindo e investindo aqui na região do Amazônia, a gente vai depender da Agência Nacional de Petróleo, colocar áreas em licitação e, obviamente, depender também que a gente consiga pegar essas áreas. Ainda nesta edição, pastoral da criança completa 25 anos de atuação no Amazonas. E já no próximo bloco, o contrato de concessão de águas do Amazonas volta a ser discutido na Câmara Municipal. A gente volta já. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de Sol. Porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida. Mais do que tudo, é acreditar. Apoio. TV Cultura. A Câmara Municipal de Manaus discutiu hoje a falta de abastecimento de água em diversos bairros das zonas leste e norte da cidade. Atualmente, estão na pauta da casa um pedido de plebiscito sobre a anulação do contrato com a concessionária Águas do Amazonas e uma proposta de CPI da água. A proposta do vereador Valdemir José é que haja uma eleição para que o povo decida se quer ou não a continuidade dos serviços da concessionária Águas do Amazonas. A lei orgânica define de forma direta que a população pode ser chamada a opinar sobre um problema coletivo da cidade. O vereador também propõe a CPI da água para questionar a empresa sobre o descumprimento de cláusulas no contrato. Até agora, a proposta já conta com a aprovação de 11 dos 13 vereadores necessários para a tramitação. Não é plebiscito que vai resolver o problema da Águas do Amazonas. Eu acho que vai resolver o problema da Águas do Amazonas. É todos nós irmanarmos fazer uma agenda com o governo do estado, prefeitura, governo federal, para resolver o problema da sétima maior cidade do país e da maior cidade do estado do Amazonas. Manaus registra um crescimento de 30% no volume de vendas de pacotes de viagens para o carnaval deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Quem trabalha na área recomenda que a melhor maneira de evitar contratempos é antecipar ao máximo a compra das passagens. A autônoma Ananice Feitosa está de malas prontas para o Maranhão, onde pretende curtir o carnaval e aproveitar para rever a família. Mas, por pouco, a diversão não ficou comprometida. Há dois meses ela tentava comprar as passagens e foi difícil encontrar um preço razoável num período de alta temporada. O jeito foi fazer plantões na frente do computador. Eu comprei a do meu esposo e dos meus dois filhos primeiro e quando chegou na minha vez, acabou que não tinha mais assento no mesmo voo e estou indo em voo diferente. Tanta dificuldade pode ser explicada pelo Nordeste ser o destino favorito dos amazonenses em época de feriado prolongado, principalmente nessa época de carnaval. Como sempre, Fortaleza foi o destino número um demandado pelos amazonenses, mas tivemos também muita demanda por Rio de Janeiro, claro, com seu desfile espetacular. Isabel recomenda ainda que os clientes procurem mais cedo pelos pacotes turísticos. Já tem gente reservando viagem para a Semana da Pátria, mas ainda tem opções para quem resolve viajar de última hora. Nós colocamos muitos produtos novos no mercado, estão disponíveis. Há tempo ainda, tem muita promoção, mas a hora de vir é agora. Veja a seguir. A Ascural da Criança comemora 25 anos de atuação no Amazonas. É só em instantes. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva, porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus. Uma das mais importantes organizações mundiais que trabalha no combate à mortalidade infantil, a Pastoral da Criança, completa 25 anos de atuação no Amazonas. Um trabalho que cresce a cada ano, junto com a qualidade de vida das crianças e famílias atendidas. Veja na reportagem de Lucy Rodrigues e Ivonei Oliveira. Quem vê a pequena Manoele, de 4 anos, brincando saudável com as coleguinhas, não imagina que ela superou uma das maiores causas de mortalidade infantil, a desnutrição. O desenvolvimento dela foi acompanhado pela Pastoral da Criança desde a gravidez da mãe, o que fez toda a diferença. Desde o processo, quando eu não tive ela, eles vêm sempre medindo o tamanho dela, a altura dela, o peso dela, como é que está, está tudo bem com a criança. No Amazonas, a Pastoral da Criança da Igreja Católica atua há 25 anos no combate à desnutrição de crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. O Pastoral da Criança está aqui na nossa paróquia há 6 anos, em Manaus está completando 25 anos, esse ano, e a gente trabalha com ações básicas, levando informação para as mãezinhas, desde a gravidez até os 6 anos, e vendo a pesagem, vendo essa questão da desnutrição e da obesidade, que é algo que está aparecendo na camada mais popular, que é a que a gente acompanha também. Neste núcleo do projeto, na comunidade Bom Pastor, zona norte de Manaus, quase 100 crianças são acompanhadas todos os meses. Aqui elas são pesadas, e em casos mais extremos de desnutrição, recebem reforço alimentar. E olha a Manoele aí, ela está dentro do peso certo para a idade dela. 12 quilos, 48 meses, ela está aqui, essa faixa branca aqui, é a faixa da normalidade, né? Os líderes voluntários da comunidade assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias. O trabalho conta ainda com a ajuda dos chamados padrinhos, como o contador João Marcos Pozzetti. Ele é um dos que vão à procura de recursos para serem doados às famílias mais carentes, e também para o desenvolvimento das atividades. O que motiva a gente a ajudar é o amor que essas pessoas têm pelas crianças, na realidade, crianças dos outros, né? Por tudo isso, o pároco da comunidade diz que só tem motivos para comemorar e de se orgulhar do trabalho da pastoral. Por onde a gente passa, a gente encontra esse trabalho, a gente tem incentivado porque é importante, começou com a pastoral, continua com o clima de pastoral, mas hoje já é uma ONG, né? Que está fora do país, trabalhando a serviço da vida. Lindo exemplo de solidariedade. Parabéns à pastoral da criança. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma ótima noite. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.